Existe uma relação de causa e efeito. O que é essa relação de causa e efeito? Isso vai ser percebido por você naturalmente quando você começa a reconhecer os seus padrões. O que eu chamo de causa e efeito relacionado ao reconhecer padrões? Você vai começar a identificar coisas que são muito comuns e elas te tiram do sério com uma certa frequência. Ontem eu citei algumas que é, por exemplo, tem pessoas que têm uma determinada aversão a pessoas que apontam o dedo, pessoas que alteram o tom de voz, pessoas que chegam falando com você com um tom mais alto e isso vai te incomodando. Há aquelas pessoas que de repente você vai falar algo e ela vira as coisas e sai andando. Então existem coisas que são mais simples, que você já sabe. Tem coisas, inclusive, que você já sabe que isso te altera. Você já sabe que isso te incomoda. Você já sabe que isso te perturba. Agora, o que acontece dentro desse contexto? Eu preciso começar a compreender quais são as outras coisas que quando o gatilho acontece, eu reajo de forma negativa. Então comece por esses fatores simples. Comece tomando consciência do que acontece com o seu corpo quando o seu marido não te escuta. Sabe quando você está falando com ele e ele não está te ouvindo? Comece a observar neste momento, ao invés de olhar e falar me escuta, comece a observar o que acontece com você. Comece a observar o que acontece com você exatamente neste momento. Vamos trazer exemplos bem do dia a dia. Comece a observar o que acontece com o teu corpo quando você fala com o teu filho uma, duas, três vezes e ele está lá fazendo a mesma coisa. Enfim, comece a pegar todos esses pontos, aquele bendito do calçado ou do objeto dentro de casa que já foi dito dezenas de vezes para não largar naquele lugar, para não deixar naquele ponto, para não fazer daquele jeito. Aquela clássica que existe entre os casais que é o tubo do creme dental que foi apertado no meio, que seja o creme dental que foi apertado no meio, que seja a toalha molhada que foi largada em cima da cama. Comece a observar o que acontece com você nesses pequenos pontos. Se você tirar esta semana, o dia de amanhã, a sexta-feira, para você justamente exercitar isso, você vai ter um ganho exponencial em reconhecer padrões e melhorar o teu aprendizado emocional e conseguir melhorar essa tua percepção sobre tudo que te cerca e o que acontece que, de uma certa forma, vai gerando esse desgaste emocional.